Um estudo recente em França conclui que a lei da prostituição implementada há exatamente dois anos veio trazer mais dificuldades àqueles que deveria proteger. De acordo com a pesquisa, 63% dos trabalhadores na prostituição denunciam piores condições de trabalho. 78% estão a ganhar menos dinheiro. Via Skype ouvimos um membro do Sindicato dos Trabalhadores do Sexo. Esta lei veio dar mais poder negocial aos clientes. É mais difícil impor o uso de preservativos. Os preços baixaram e há também mais agressões, porque corremos mais riscos ao termos de procurar locais mais perigosos. Temos menos tempo para selecionar os clientes. Enfim, não vejo nada de positivo nesta lei. A lei de abril de 2016 provocou muitos protestos. Dois anos depois, a pesquisadora Hélène Lebel falou com mais de meio milhar de trabalhadores do sexo. A punição dos clientes fez cair a procura. Agravou-se a precariedade social. A prostituição dá agora menos dinheiro, dificulta o acesso à habitação e até mesmo a subsistência. Legenda por Sônia de P